Glória a Deus! É o nosso Devocional do Dia neste domingo 17 de dezembro que vem do Evangelho de Lucas capítulo 17 versículo 5 e 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. O que o Senhor Jesus está figuradamente ensinando é que nós podemos realizar grandes feitos, alcançar grandes vitórias, mesmo com uma pequena fé. Então o que o Senhor está dizendo é que o poder da fé é gigantesco e ele não se mede como os discípulos estavam imaginando. Olha, aumenta-nos a fé. Daí o Senhor Jesus fala, fé como um grão de mostarda. Então uma fé que julgamos pequena pode grandes coisas. O importante é você ter fé. Portanto, use-a. Seja que tamanho for, ela poderá trazer grandes vitórias. A fé no poder do Senhor Jesus. Tenha esta fé. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo neste domingo. Pai, obrigado por mais este dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado porque o Senhor está conosco em todas as circunstâncias. Julgamos muitas vezes a nossa fé pequena. Mas mesmo com esta fé pequena, o Senhor mostra que podemos alcançar grandes vitórias se a colocarmos em prática. Então que venhamos a colocá-la em teu nome. Nós veremos milagres. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Jesus te ama. Tenha um ótimo domingo à noite. A oração de petição para Deus abençoar a semana. A paz! A paz! A paz! Obrigado.